Fala, seus moldeagramados! O território brasileiro sempre teve a cultura da eugenia festiva que descamba em segmentos como criadores de cachorros de raça, donos de aras, cultivadores de orquídeas e a população da cidade gaúcha de Cândido Godói. Mas há alguns anos, todos esses grupos foram superados pelos humanos que melhor representam essa ideia. Sim, estamos falando dos marombas frequentadores de podcasts de mesa. Para começar essa conversa, precisamos esclarecer que decidimos utilizar tal nomenclatura como fator integrador e não como forma pejorativa, porque é impossível querer colocar na mesma categoria como atleta ou praticante de fisiculturismo individualidades tais como Ramon Dino, o Neymar do fisiculturismo, Renato Cariani, o Walter White brasileiro, Tadalafelas, o doidinho de bairro cujo conteúdo integra carisma, pulsão de morte e a companhia de garotas com idades questionáveis, e Léo Stronda, ex-playson da Zona Sul Carioca, que passou a ser respeitado pelos detratores após vazar um nude frontal, vencendo uma rinha de jebas imaginárias que só existia num nicho bem restrito da internet. Todos, absolutamente todos, são obcecados pelo uso ostensivo da palavra genética como qualificador inexorável. Genética tá ligada em três fatores. O primeiro fator é estrutural, né, Julião? Sim, total. Cintura pélvica estreita, que é o quadril, cintura escapular com potencial de ser largo. Às vezes nem é largo. Às vezes não é tão largo assim, mas você vê que a formação muscular tá ali evidente. Sim, eu sei, em um esporte concurso de beleza onde o físico é o objetivo final, a predisposição genética é mandatária e no alto nível pode ser a diferença entre o primeiro e o quinto lugar, por exemplo. É bem diferente de um esporte coletivo como o futebol, em que a melhor seleção no papel pode ser eliminada nas oitavas de final da próxima Copa do Mundo e provavelmente será a mesma. Aqui, em um nicho que integra a inexorabilidade competitiva de um esporte individual que exige muito sacrifício físico, risco de desequilíbrios hormonais frequentes e certeza de alterações psicológicas induzidas, o ressentimento por não ter sido agraciado com a genética de um Ramondino vai aparecer mais cedo ou mais cedo ainda, de forma mais ou menos intensa. Quando um nicho hardcore, como é o caso do fisiculturismo, cai na boca do populacho, começamos a perceber rapidamente suas consequências problemáticas, que vão de um Igor 3K falando de genética abstratamente, com a convicção ignorante que une os grandes idiotas até um gordão da XJ, fingindo levar a sério um projeto de perda de peso liderado por Renato Cariani e cujo objetivo é apenas ganhar dinheiro fácil em cima de um jovem com obesidade tipo 5. O Gordão da XJ tomou a decisão de perder peso, acima de tudo, pela questão de qualidade de vida e porque ele sabe que ele precisa prolongar a vida dele, não vai ser assim. Outro dia, para que vocês tenham uma ideia, Gorgonoide, uma espécie de Léo Dias da Maromba, se orgulhava de ter, abre aspas, falado na cara, fecha aspas, de Renato Cariani, que a genética daquele era apenas mediana. Então eu sempre mandei a real pra ele, ele perguntava alguma coisa assim, tanto é que teve um corte que viralizou, deu falando que ele tem a genética mediana. Tipo assim, como assim eu tenho a genética mediana? Eu sou o Rei Cariri. Esse papo obcecado por genética, até não muito tempo atrás, você só via em fórum neonazista na internet. Hoje não. Você encontra no papo sobre Maromba e também se depara volta e meia com algum incel que trabalha como caixa do som das supermercados e possui uma cabeça com formato de balão da lei seca, querendo analisar qual mulher branca da internet poderia lhe proporcionar a melhor prole. A primavera endócrina chegou com toda a força. Pululam canais e cursos sobre recursos ergogênicos, estratégias de terapia pós-ciclo, interações medicamentosas, farmacodinâmicas, farmacocinéticas e os melhores laboratórios underground para conseguir bomba. Agora em maio tivemos a oportunidade de acompanhar o influencer maromba Marcão dos Venenos fazendo vlog durante sua internação por insuficiência renal aguda e hiperpotassemia. Marcão não nos dá maiores detalhes, mas você precisa enfiar doses alienígenas de diurético de alça para conseguir tal proeza. Nenhum julgamento por aqui, de verdade. O que ocorre é que Marcão gravou diversos vídeos falando de maneira quase impessoal, sempre sobre alterações de exames e como iria logo logo para casa assim que estes exames estivessem normalizados. Falava como se tivesse reprovado em um exame de cálculo 1 e não como se estivesse fazendo diálise por falha renal. Por sorte, Marcão já voltou para casa e esperamos que fique bem logo, mas é possível ver em casos assim como o ciborguismo popular chegou para ficar. Na alta performance ou na tentativa de chegar à alta performance, a percepção de si mesmo pode sair da subjetividade e cair diretamente nos números. Ah, claro, nos comentários de um dos vídeos, um internauta avisou Marcão que não adiantava tomar todas as bombas do mundo porque sua genética não o levaria a lugar algum. O lance esbarra tanto na eugenia que recentemente fãs do Cariani descobriram uma foto antiga dele e fizeram a seguinte piada com a aparência do cara. Cariani é o primeiro homem a se curar da síndrome de Down. Só daí vocês já tiram, né? O negócio caiu na boca do populacho e é claro que o protestantismo ANCAP brasileiro não poderia ficar de fora. Sim, a maromba gospel é real e não o delírio da minha mente. A cada treta, justificativa de treta, reconhecimento de vacilo ou dobra de aposta em acusação a outrem surge a frase de salvo conduto que unifica o crente mau caráter brasileiro. Eu sou cristão! Obviamente, não estamos falando de um cristianismo baseado em tolerância e ajuda ao próximo. Mas aquele cristianismo freestyle, típico do pensamento ultra-individualista do eu mesmo limitada em que o sujeito passa já a não viver publicamente apenas com a sua máscara social, se não como uma rede social instalada na mente e aquele típico discurso que integra pastor neopentecostal, corretor imobiliário, coach quântico e frase de livro de aeroporto. Prendi que não destorno pelo mal que tu me faz, eu fui água no deserto, não caí na sensação, confiei, acreditei, segui minha intuição. Se antes o proselitista religioso era apenas um ente desagradável sem o menor resquício de autocrítica, agora o pastor virá com texto rage e mais 20 quilos de massa muscular. A Bruna com dois N's Araújo, que antes destilava maldade contra as inimigas da igreja, agora o fará de péssimo humor, cortando peso para subir no palco da categoria Wellness Gospel, enquanto sofre retruco sob seus sinais de androgenização e diz que as inimigas sentem inveja da sua genética. Mais uma vez, como em Eclesiastes, nada de novo sob o sol nessas pequenas doses diárias de latinazismos que vivemos. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o apoio, seja membro do Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, e posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês diariamente, além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto de Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que apelam para o conceito da genética para explicar tudo na sua vida, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.